ele fazia minhas moças e ele falou, cara, eu gosto de você que será que nem eu o cara te bateu você vai lá e já devolve na hora aqui não passa a vontade não baixei ninguém no box não conta a história que você ligava pro Enzo falava que você mandava uma mensagem olha aqui, quem vê esse cara bonzinho falando mandava uma mensagem o Enzo chegava na pista esse foi um fenômeno desde a 65 já tinha sido o campeão mundial e ele era um cara que é um ano e meio mais novo que eu então eu tava na 60, tava no primeiro ano no segundo ano ele já entrava cara, toda vez esse moleque na oitentinha ele era um pouco menor ele já tava um ano na categoria ele entrou cara, nem mandei mensagem no Instagram nem me olha no box pra ele chorar no vídeo que isso, não sei o que na primeira volta do treino livre do Arena ele abriu e eu... pau! daqui fala e faz, né? então tipo a gente já teve algumas lá nos Estados Unidos a gente viajou junto já também não, sei mais você me contou você não contou os detalhes você falou se você me vê na prova você nem me olha é, eu falei nem olha na minha cara então tipo cara, tentava intimidar ele, né? mas ele era ele era muito bom ele sempre largava muito bem, né? mas são coisas aí do motocross que ficam as lembranças hoje é só risada, né? é, muito legal mas foi uma fase pro líder da gente nada como um telecatzinho, né? eu digo sempre bom ter treta, velho você não vê lá a treta do Campano com o Getro? olha lá as visualizações da expectativa pra prova não aconteceu nada, né? ficaram só de mimimi, né? não foram raiz, né? não, não só um fala o outro é o gringo o caralho o quarto também corta a pista e nada vem, né? corta a pista o quarto a pista não acerta o cara pelo menos vou contar uma passagem pra vocês que vai meio crescer também vai ficar com a orelha quente hoje uma vez a gente vai andar de carros quando eu tinha o Raysland aqui em Curitiba e a gente nunca gosta de deixar a gente de fora andar quando vai a turma do motocross porque, cara sempre dá cagada a gente vem se bate e tal, tal, tal e lá e tal não, uma vez o Paulinho Strader tirou o tênis e tacava a galera acabou sem tênis esse é o nível aí veio o Cris tinha um italiano italiano, italiano lá no meio tá, posso andar a porta e o Cris já veio e jogou o cara pra fora resumindo pra você acabou a prova o cara cortou a pista e veio dentro no meio do Cris cara ai, já desceu o calo velho né, cara já veio porra daqui a galera não deixa disso sempre dá cagada galera sangue quente mas é isso aí turma falando da 250 o Diguinho agora tá 32 33 não me lembro agora de cabeça mais de 30 pontos na frente ou seja mais de uma bateria fica difícil agora pra turma tão cedo no campeonato o Raimann se não me engano tá em segundo o Raimann é o segundo então sinceramente eu esperava mais o Vial o Kitch e o Shimoda embora o Shimoda esteja andando melhor eu esperava mais dele e obviamente tinha uma expectativa muito grande do RJ Hampshire que infelizmente machucou no Press Day assim como o Ferran antes dele até o Smith eu achei que era um cara que andava melhor pelo menos uns flash né mas não tá aparecendo e parece que vai pra Triumph tá sabendo? parece que o Pierce Brown vai pra Star no lugar dele e o Max Einstein é verdade o Max Einstein então parece que eu acho que o Thresher Roda e o Benek Romano Romano faz sentido na verdade e antes que vocês perguntem do Enzo já falamos lá atrás disso aí logo que ele voltou pro Brasil já se nutro é contrato milionário 500 milhões? 500 milhões não um bi não galera parece que se ele quiser a oportunidade está lá né e como eu disse pra vocês segunda-feira na live a pergunta é será que ele quer? então tem outras coisas aí rolando enfim ele tem ainda nem sei o que eu chamo de lesão de problema o que quer no braço dele e obviamente se ele não se sentir competitivo é muito difícil né você fala pô tem a oportunidade da vida que todo digo até piloto do mundo não só o brasileiro quer andar na Star mas que nem eu vi ele lá pô ele não conseguia andar mais de 10 minutos andava muito bem 10 minutos andava junto com os caras fácil só que deu 10 minutos a situação no braço dele ali complicava ele não conseguia andar então se ele não não conseguia resolver isso será que vale a pena? né então com certeza salário não vai ter ou se tiver vai ser muito pouco vai ser a base de bônus então sei lá não sei tô falando coisa aqui que eu não sei mas vamos ficar na torcida gostaríamos muito de ver o Enzo lá não só no Supercross como no Motocross mas não adianta o homem não quer correr no Moto porque ele é muito bom né seria bom né vamos falar não claro ele mostrou velocidade já no Motocross acho que no Huckier dele já com a Suzuki que não era tão boa quanto a moto dos caras acho que o melhor resultado dele foi um décimo primeiro no Nações andou bem no Nações ele andou super bem a Suzuki fez um sexto acho que quinto ou sexto na bateria veio até no Prado não até com a amarrinha dele lá que deu todo o rol também fez acho que quinto mesmo tempo bem próximo do Hunter do Shimoda dos caras exatamente ele tem velocidade só que ele precisa estar 100% né na verdade pra você estar no on você tem que estar 110% e até alguns tons ali que ele caiu interlacto foi por falta dele não conseguir frear ele às vezes não tem ele tá se adaptando a andar de volta né esse dedão aqui esse dedo o indicador e o dedão na verdade ele não tem tanta força e não sente ele me mostrou ele tem que começar a frear com o dedo do meio ele tem que acelerar diferente a pegada é diferente então essas coisas ali esses tombinhos ali que ele caiu às vezes por falta de concentração às vezes não tava preparado com a mão ali né mas cara o cara fez o que fez lá a galera viu aí moto original ele pesado e cara andou super bem né não dá pra tirar o mérito do Tiburce do Borba também que tá numa fase incrível mas tem que respeitar né o gauchinho aí é foda e cara a gente torce pra ele voltar pra lá né claro eu conversei com ele a gente é bem amigo ele falou cara não sei se é isso que eu quero pra minha vida então ele ele tem que pensar eu acho que ele tem que fazer o que é melhor pra ele muita gente me pergunta por que você parou tão cedo cara eu acho que eu fiz a escolha certa pra minha vida e ele tem que seguir quantos anos você tem? 26 eu parei com 26 26 então eu acho que ele tem que achar o que é melhor pra ele o caminho dele independente de onde for ele tem que se sentir feliz ele estava muito triste lá depressivo nos Estados Unidos então cara eu tenho que buscar a felicidade dele e a gente viu o quanto ele foi feliz aqui então quem sabe no que vem ele não esteja no campeonato brasileiro rapidinho será que a gente vê ele em Ponta Grossa? acredito que não acredito que não mas seria legal seria bem legal bem 450 450 ele já pegou uma 450 agora vai começar a treinar olha aí turma manda no Instagram dele Enzo Enzo e Ponta Grossa hashtag Enzo Ponta Grossa é isso aí turma parênteses aqui pra vocês na nya na nav na nav na naviga na nav na nav na nav na nav na nav na nav well Amém.